De acordo com os dados do mapa do endividamento divulgado pelo Serasa, em todo o Brasil são mais de 70 milhões de pessoas inadimplentes. No cenário atual, não é tão difícil encontrar alguém que assuma que esteja precisando quitar alguma dívida. Por isso, é importante fazer um planejamento financeiro. O nome limpo na praça é tudo, né? Para a gente poder comprar e poder estar movimentando o nosso dinheiro. Sempre tem que ter um reservinha. É muito bom se organizar, porque principalmente quem mora de aluguel, que tem que pagar uma água, que tem que pagar uma luz, aí tem que deixar um pouquinho para ali e quem não tem para deixar, aí fica ruim, né? A gente tem que se organizar para poder as coisas irem para frente, não é não? Os dados do mapa do endividamento divulgado pelo Serasa mostram que o Piauí aparece como o Estado da Federação com a menor taxa de endividamento da população adulta. Pelo menos 36% da população está endividada. É um número alarmante hoje, isso de quase 40% de endividamento da população piauiense, levando em consideração que é quase, em média, um milhão de pessoas que estão com dívidas. Mas a nível Brasil, hoje o Piauí é o Estado com o menor índice de endividamento. Hoje, esse endividamento, infelizmente, é multito por mulheres, né? Aqui o público feminino é o que mais compra, o que mais consome. É a dona de casa, que também tem muitas despesas, que lida com essas despesas diárias. Mas também é a mulher, onde busca os programas de parcelamento, de pagamento dessas dívidas, gira em torno de quase 50% da população que também busca esse pagamento. Por isso, algumas dicas são importantes para manter as contas equilibradas e assim evitar cair no endividamento. Essa facilitação, por um lado, é muito bom de ter o crédito, mas você precisa saber que crédito não é dinheiro. Não é dinheiro na sua conta. Não quer dizer que se você ganhar 3 mil reais e ter um saldo de, aliás, um crédito de 3 mil reais, você tem 6 mil reais. Não tem nada a ver isso. Então, precisa se lidar muito bem com o uso do cartão de crédito, principalmente. Anotar suas despesas, seja num papel, num bloco de anotação, numa planilha. Isso é muito importante para saber lidar. Buscar fazer compras também em dias de promoção, no supermercado. Isso também ajuda levar uma listinha no supermercado. Na diversão, por exemplo, no lazer, buscar para algum restaurante que ofereça um combo promocional. Que eu tenho certeza que a gente consegue lidar com as nossas finanças.